Ô galera, produçãozinha de tomate aí ó, fazenda areal, vou filmando aqui, caixaria de hoje aí ó, produção de hoje, tomatinho colorido, verdoso com maduro, fica a coloração perfeita, mas é isso aí ó, produção top, aqui já é o longa vida, aqui já é o longa vida, isso aqui é a produção de hoje, produção boa, pegamos aqui mais ou menos umas 180 caixa hoje, que não tá cotada ainda, não tá pesada, mas, tá aí ó, produção de hoje, isso aí galera, longa vida aí, é isso aí, a lavoura aí ó, tá com a ponteira até boa ainda, graças a Deus, livre de praga, mas é isso aí ó, produção top aí hoje.